Vamos lá, galera! Como recuperar a sua conta aí do EiFootball24, né? Depois de umas atualizações aí, a Konami, ela colocou a verificação de duas etapas ao qual muita gente que não tinha o seu e-mail acabou perdendo essa conta, tá? Então, eu perdi uma conta, essa conta minha aqui eu perdi também, porque eu não tinha o e-mail, vou explicar pra vocês melhor, é claro, né? Mas eu acabei recuperando essa conta de novo, tá? Então, peço vocês pra deixar o like de vocês, se inscreverem, tá? Que hoje eu vou mostrar pra vocês como eu consegui recuperar essa minha conta do EiFootball através aí mesmo do Procon, mano. Isso aí, eu tive que entrar no Procon pra conseguir o meu e-mail de volta e vou estar falando com vocês nesse vídeo de agora, tá? Mas antes, se você puder dar uma moral, como eu sempre trago aqui as melhores dicas pra vocês, você que tiver com a sua conta aí, que você perdeu a sua conta, você vai recuperar nesse vídeo aqui de hoje, tenho certeza também. Se puder dar aquela moral, deixar o like, compartilhar o nosso canal, o nosso vídeo aí, pra geral, mano, estamos muito prós de alcançar 94 mil inscritos mesmo. Então, se a gente conseguir bater essa semana 94 mil, vamos estar, pô, a um pé dos 100 mil inscritos. Então, sempre deixando dica bacana pra vocês, o mínimo que a gente pede é aquele like e a sua inscrição, tá? Então, com esse vídeo de hoje, você vai recuperar a sua conta. Fortalece aí, compartilhe pra geral e se embora aqui para o nosso vídeo. Beleza, mano? Então voltamos, galera. É o seguinte, tá? Muitas pessoas perderam sua conta aí com essa atualização que eu falei com vocês, inclusive eu, tá? Mas esse vídeo aqui é apenas para as pessoas que o e-mail realmente é seu, tá? Barão, comprei uma conta, pá, super barato, não sei o quê, mas eu não troquei o e-mail, eu não tenho mais o acesso a esse e-mail. Então, infelizmente, molhou. Por quê? Porque você vai ter que pelo menos saber algo relacionado ao seu e-mail, o telefone, a senha, sei lá, o e-mail de recuperação, você tem que saber alguma coisa relacionada ao seu e-mail que está na sua conta, mano. Então você tem que saber por quê, senão você não vai conseguir o acesso a essa conta de volta, né? Na verdade, o e-mail, né? O que está acontecendo? Agora, quando você vai logar a sua conta, quando você sai do seu aparelho e vai logar em qualquer outro aparelho, de novo, aparece pedindo a verificação de duas etapas, um código que ele vai enviado para esse e-mail que está vinculado na sua conta. Você salvou essa conta com um tipo de e-mail. Então, se você não souber nada a respeito do seu e-mail, então não precisa nem ficar até o final desse vídeo, tá? Porque você não vai conseguir, porque você não tem acesso nenhum praticamente, né? Então, literalmente, você perdeu essa conta, tá? Meu caso foi como? Eu tenho a conta, eu tinha o e-mail, eu sabia a senha do e-mail, tá? Porém, o meu telefone de recuperação que estava lá era meu número antigo. Então eu não conseguia receber o e-mail dos códigos de recuperação no meu telefone antigo para acessar meu e-mail, porque meu PC não estava reconhecendo e nem meu celular esse e-mail, tá? Então, mais ou menos, o caso de vocês vai que é dessa forma, tá? Então, se você não sabe a senha do seu e-mail, né? Você esqueceu. Se você não sabe, se não está reconhecendo mais o seu e-mail no celular ou no seu PC, vai te ajudar, tá? Então, o que eu fiz, mano? Eu procurei por vários e vários lugares aí até encontrar esse vídeo aqui. Eu fui lá na página do Google, comentei lá para pedir para me dar um link de volta, expliquei a minha situação, tá? Que eu tenho a senha, tenho o e-mail, porém, o código verificador chega no meu telefone antigo, né? Lá nas configurações do Google e não estava chegando. Então, o primeiro vídeo que eu encontrei, mano, através desse vídeo aqui, ó, é o canal do Luiz Tech, tá? Recuperando a conta do Google perdido na verificação de duas etapas. Então, dessa forma aqui, eu segui o passo a passo aqui do amigo, tá? E tive que abrir uma reclamação no Procom, mano. Isso mesmo, ó. Como vocês podem estar vendo aí, eu tive que vir aqui, ó, siteconsumidor.com.br. Lá ele vai te explicar como é que você faz, tá? E eu abri uma reclamação e fui explicando o meu caso, tá? Protocolo Fornecimento, ele tem ajuda pelo Google, porém, não deu certo. Né? A descrição aqui. Boa tarde, eu tenho o e-mail, tenho a senha, no entanto, o telefone cadastrado não é mais o meu número, né? Que é o meu caso. Por consequência, não consegui receber o código de confirmação que foi enviada para o meu e-mail, tá? E aqui, depois eles foram me respondendo aqui o Google, como vocês podem ver, ó, abertura de reclamação, visualizado pelo fornecedor, complementação da reclamação. Enfim, galera, por fim, eles mandaram para mim aqui, né? Fui explicando minha situação. Por fim, eles mandaram para mim um link ao qual eu redefinir a senha do meu e-mail, tá? Então, mais uma vez. Se você não tiver nada do e-mail, não adianta. Você tem que ter, pelo menos, saber a sua senha antiga, tá? Caso você esqueceu a senha, você pode até inventar uma senha, tá? Enfim, mas você tem que passar firmeza que aquele e-mail é teu. Você tem que saber algo relacionado daquele e-mail. Ah, meu e-mail é tal, 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 e eu não consigo acessar porque não estou conseguindo a verificação de duas etapas, meu PC não reconhece. Enfim, você vai ser, você tem que saber algo relacionado a teu e-mail, porque senão não vai conseguir recuperar esse e-mail da sua conta, tá? Barão, como eu sei o e-mail da minha conta? Lá no Konami D, às vezes também pede o código, tá? Você vai entrar no site aqui, ó, Konami D, e lá você vai colocar seu e-mail e senha. Lá em informações, você vai ter o e-mail da sua conta. Mas, às vezes, pergunta também. Se você já não sabe nem o e-mail que tem na sua conta no Konami D, certamente esse e-mail não é seu, então você vai perder essa conta. Não vai adiantar muita coisa, tá? Então, eu consegui recuperar dessa forma o e-mail e assim eu consegui entrar na conta. Mas, na minha opinião, o Konami deveria tirar essa parada aí, né, mano? Atrapalhou muito e muitas pessoas mesmo. Aí, é por isso que eu falo. Comprou conta, criou conta, vincula com o e-mail que você conhece. Bota a senha, nem que seja a mesma senha para tudo, mas vincule, tá, mano? Eu nem precisava ir atrás dessa conta, mas eu acabei indo mais para o fim de criar o conteúdo, tá? Para vocês aí que também tem alguma com o e-mail perdido, essa conta aí com o e-mail perdido, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Como vocês viram ali, demorou mais ou menos... Eu abri dia 28 do 11, reclamação, até dia 8. Então, uns 10 dias aí eu consegui recuperar esse e-mail, né? Aí, lá no final da... Resumindo ali no final, ele vai te mandar... Ele vai te pedir um outro e-mail para entrar em contato, né? Eu passei o meu pessoal e eles me enviaram esse link. Analisaram lá e me enviaram esse link com a redefinição de senha. Aí, eu consegui definir a senha, consegui acessar o e-mail, entrei na conta, o meu código foi enviado para aquele e-mail e eu acessei a conta GG, tá? Então, mano, eu vou deixar o vídeo do amigo aqui embaixo, que ele explica melhor. Para vocês aqui, passo a passo, fica muito top e muito fácil com a explicação dele. Assistem lá, se vocês tiverem seu e-mail, que vai dar super certo para vocês aí também, tá? Eu espero que vocês curtem e gostem aí do vídeo. Mais uma vez, deixe seu like, campanha Barão 100K. Tamo junto e é nóis! Muito obrigado a todos vocês, hein? Espero ter ajudado a todos aí. Valeu! Fui!